Nem vai ter introdução. Isso é veneno? Ah, então a animação de veneno mudou, porque não era assim. Estou preparado. Partiu descobrir quem matou o Sonic. Os caras falaram que eu vou ser quicado em 10 minutos, só porque eu tava parado. E aí, vocês já perguntaram pra todos? Mano, ó, eu sinto que é o Mario, velho. Será? Eu fui desviar dos mísseis, sem querer morrer, porque eu me suceder no jogo. Cara, mano, ele tá morrendo. Ah, tá vindo um mísseis. Olha lá que eu me moro aí. Cara, eu sou obrigado a pular naquelas coisas. Não pode só andar. Não pode, porra. Quem eu vou perguntar vai ser... Mano, esse cara aqui de jaqueta, eu não gosto muito dele. Eu vou perguntar desse aqui de novo. Ele falou... Ah, não muito. Posso ir pra casa? Não muito ou não? Tá aqui, ó. E aí? Não muito, mas somos amigos. Então, pronto pra concluir o caso? Pronto. Bora. Olha, queima tudo. Não, pera, pera, pera. Opa, save aqui, né? Salva, salva, claro. Cara, ele não sabe. Ele tá af... Que chato, tudo mais. Mano, esses dois... Peraí, 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 peraí. Eu fui eu, fui o turista. Gente, nós temos que voltar pro... Eu esqueci o nome do jogo. Pro Buzzness Tour. Putz. Ou é esse cara aqui, ou é o Mario, velho. Eu fiz as duas perguntas pra ele. Eu acho que foi ele. Eu vou entrar no... Eita, pô. Entrando no Mario? Pensa que você tá tudo bem aí embaixo. Não era ele. Então só pode ser esse cara. Ah, ele pode sair aqui, ó. Não fez isso. É, eu me perfeito. Ah, ele pode sair aqui, ó. Ah, eu sempre soube. Seu otário. Cara, se eu ver o suspeito... Mano, o cara, tipo, ele cabe certinho aqui. Bom, vamos continuar, então. Não me envenenam. Tá, uma semana depois. Caralho, eu jurava que esse som foi do bebê que eu acabei de ver aqui. Não é um bebê, né? Não é essa, aliás. Ah, mas dinamite. Eu achei que era um bebê. Ah, não. Nem fui dizendo que ele vai ter que fazer o parkour. Putz. Não, o parkour fodeu. Chegou a parte mais difícil. Meu Deus, aí, o que... Eu tô a 300 km por hora. Nossa, eu lembro que no Kogama... Tu, é sempre assim que acontece no Kogama, né? Ah, eu cheguei, tá. Ha, ha, ha. Adeus, seus otários. Mas eu tô na sua frente, seu bosta. Droga. O que que tá acontecendo? O quê? Uh! O quê? Você tá envenenado. Ah, comecei a morrer agora. Mas olha, eu tô no fogo. Foda-se, chega... Ai, pera, pera. Não, nem fudei, porque agora quando eu relo nisso, não é insta-kill. Eu preciso segurar, meu beleza. Eu preciso... Não, eles tiraram a melhor coisa do Kogama. Por quê? De você relar nisso, e aí começa o jogo da vida. Você tem que chegar no checkpoint, independente do que aconteça. Porque você vai morrer. Mas eu acho que isso aí foi o hacker. Ah, eu espero, porque na moral, tem tirado a principal coisa, velho. Porque isso aí é a mecânica que tem na maior parte dos jogos. Tipo, né? Porra. A graça era isso, velho. Era você tomar cuidado até relar nisso, porque depois... Depois tem que chegar e pedir o número. Então, onde é que vocês estão? Subindo. É, eu tô preso. Eu ainda tô na parte do gelo. Caralho, é só ficar... Ah, é, porque você não tá no seu... Só vi um tenor se tacando agora. É... E agora, tenor? Peraí, tem que passar daí. Ah, fodeu. Pesco, eu acho que abriram. Pesco, eu acho que abriram, abriram. Abriram? Abriram. Uhum. Partiu! Oh, eu tô envenenado. Foi pra isso que o filho da puta fez esse negócio. Ou será que ele não... Não, não, ele deve... Ah, ele fez, ele fez pra ele não cair. Ó, tanto que tem aqui. Dica. Seguir... A dica não completa, porque o cara colocou o negócio, eu acho. É, o cara colocou uns negócios enormes. Porra, mas que merda também, né? Ah, porra aí. Era um dos melhores jogos isso aqui. Por que que eu... Eu... Eu caí. Não! Eu consegui cair, parado. É pra passar pelo portal? Pelo portal. Ok. Obrigado por me... Tá, tá, tá. Deixa eu ver. Veio, o cara fez caminho de todos os mapas. Mas que medo também. De nada. O quê? Meu Deus, mano. Eu disse... Lembra? Eu tinha dito. Deve ter sido o Mario. E esse cara ali que falou... Tanto faz. Ele deve ser cúmplice dele. Caralho, matou o cara. O Mario matou o amigo dele e escapou. Vamos atrás dele. Oh! Oh, não! Tá ali em qual arma ele usou? É, sim. Calma aí. Eu vou entrar agora nesse. Qual arma ele usou? Qual arma ele usou? Qual arma ele usou? Deixa eu pensar. Daí tu clica ali na glote. Eu acho que foi a dinamice, hein? O amigo de Mario. Bom, ele tava com uma faca na barriga. Puta merda. Foi uma dinamice, tio. Tá, era uma faca. Esse cara tentando me enganar. Aê, pei, 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 pei. Tu tava com dificuldade pra subir? Tava. Nossa, isso aqui é muito... Meu Deus, tá. Ih, corre. Ah, não. Voltou o negócio do hack. Qual negócio? De recuperar a vida. Nossa, essa... É isso que dá pra ficar demorando. Ah. Puta... Nossa, pra passar disso aqui... Tá, então o hack só pode com um dos que tá aqui. Calma aí. Talvez seja o malware. Que ele entrou agora. Ele entrou há pouco tempo. Calma aí, vamos esperar o tempo. Um hack vazio daqui. Será que ele vai te passar? Vamos esperar o que fazer isso aí junto. Zuuu. Tô chegando. Calma. Eita, hein, nossa, quase que eu caí. Quase um hit, pronto. Agora vamos esperar o... Ai. Pessoal, pega sua arma. Gente, já são quatro pessoas. Vamos acabar com o outro bicho passado. Mas a gente já tinha matado. A vida deles já tinha acabado. É, mas eles... Meu Deus, o hack saiu, tá? O hack saiu, o hack saiu, o hack saiu, o hack saiu. Eu quase morri. Também. Puts. Cara, eu continuo com a arma, porra. Eu me rendo. Sim. Ué. Tu acha horrível? Tu já perdi a arma. Mão para o alto, Eric. Peraí, como é que é pra nós passar? Eu passei? Passou. Ah, vê pra eu largar a arma. Eu perdi minha arma. Na mão, alguém me ajudou. Eu me ajudou. Eu me ajudou. É, te ajudar com a internet vai ser meio difícil mesmo. Mesmo o Mario preso, o Sonic não vai voltar, infelizmente. Calma lá, calma lá. Tem o cara aqui do outro lado. Mata ele, mata ele, criadora. Para, porra. Você tá me acertando, desgraçado. Me ajuda, me ajuda a matar o Pesco. Sai, caralho. Você foi o meu melhor amigo. Descanse em paz, amiguinão. Calma aí, M. Não acredito. Chorando. Calma aí, M. Vamos lá em casa aqui. Tu vai acalmar logo, logo. Nossa, mas que forma bosta de deixar os textos. Jesus. Peraí. Fica em cima de ele ficar melhor. Desculpa ter te matado. Ah, ok. Ok. Boa. Pera, você parece familiar. Eu acho que estamos no céu. Sou o seu amigo, sou o amigo do Mario. Aquele que te comeu atrás do armário. Desculpa ter te matado. Ah, é impossível não usar o hack. Foda-se, vamos falar com Deus para nós reviverem. Foda-se. Ok. Essa é a solução dos jogos Kogama, né? Tá com problema? Fala com Deus. Porra. Memaware ainda. Nossa senhora. Vocês... Não sei se foram vocês aí, mas eu vi dois patetas, se entendendo, não passa pelo gelo. É, né? Nós dois. Ah, não, não. Aqueles dois patetas, né, Eric? Mó patetas. Os ônibus que estão... Os ônibus que estão jogando o jogo, certamente. É só ficar spamando espaço, gente. Mais fácil. Ah, não. Não, velho. Depois do Pesco falar que é só ficar spamando espaço, eu decidi até me matar, velho. Não vou. Não quero só, gente. Eu quero jogar com mim mesmo. Chupa! Parabéns. Tô torcendo aqui por você, vai. Viu? Pô. Você pegou o checkpoint, Eric? Peguei. Não, não, não. Olha isso. Olha lá embaixo. Um parco bonito. O cara, em vez de fazer com o lado, ele vai em cima do parco, na moral, velho. Cara, esse tipo de pessoa deveria ser banida. Vamos passar pelo lugar normal. Zoom. Feito. Nossa, isso aqui vai ser... Ah, não. Pera. Esse coisa é o coisa do hacker? Mas como seria que passaria disso aqui sem isso? Aqui, ó. Ah, tá. Ele tem que ir fazendo o parco por aqui, ó. Puts. Fudeu. Não, mas a maior dificuldade é que o cara colocou o negócio em cima do lugar onde é pra ir, porque ele não liga pro jogo. Ele diz, foda-se, eu vou colocar ali por lá o caminho, porque eu tô nessa merda pela história. Não, dava pra passar normalmente com o negócio, só que não com o negócio, mas não com o negócio no caso, né? Opa, cheguei. Vamos pro céu. Eu acho. Eu acho. Meu Deus, o texto tá sobre o outro. Deus, e você? Aham. Ah, tá na hora, Antenor. Sim, uma segunda chance. Chance com S. Puta merda. Tá bom, isso aqui é... Não, 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 nós temos que começar pelos textos dele. É bom vocês de novo... Não, o quê? Como é que começa lendo isso aqui? Eu acho que começa pelo Tails. Vou ser o melhor cara. Númeração. Posso só ressaltar um ponto? Esse cara aqui falou que não gostava do Sonic, mas tá feliz que ele voltou. Não, não, é esse aqui que não gostava do Sonic. O cara que tá na... O cara que tu... Não, 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 esse aqui foi o que matou, mas esse aqui que não gostava. É o cara que matou, esse aqui. Sim, eu não tô dizendo que ele matou, tô dizendo que esse aqui não gosta. Não, esse aqui ele gosta. Ele disse assim, gosto muito dos jogos dele. Esse aqui que eu tô em cima? Sim. Olha, fui eu que li a frase dele e eu não lembro disso não. Pô, eu vou... Eu vou pro fim aqui, tá? Vou no banheiro. Calma aí, calma aí. Não, não, o melhor é bom. Mesmo assim você está preso, amigo. Amigo do Mário. Prisão do meu otário. Mesmo assim, é meio do nada esse mesmo assim. Mesmo assim. Eu vou... Eu vou no banheiro. Ok. E outra coisa. Meio que... Eu acho que ele não cometeu o crime, né, já que tipo... Como é que ele matou o cara se o cara reviveu? Não, o cara tá vivo. Ele não matou ninguém. Tem um recomeçar e um não entre aqui. É, é um cenário. Eu vou... Eu vou... Obrigado.